E público novo se vacinando hoje, pessoal com 38, 39 anos. Olha a vacinação chegando aí, minha gente. Gorete Santos está ao vivo, traz detalhes no nosso Jornal do Piauí. Gorete Santos, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Jó, só você e a todos. Pois é, na semana passada nós tivemos uma maratona, né, de drive-thru. A gente viu aí, portanto, mais um sendo programado. Mas esta semana a vacinação segue por agendamento. Desde ontem para quem tem 38 e continuando também para quem tem 39 anos de idade. A gente vai ver agora como é que foi amanhã, né, nesses pontos de vacinação, numa reportagem de Nájula Fernandes. A consultora de vendas Liliane teve Covid-19 este ano. Os sintomas foram leves e a cura veio sem ela precisar ser hospitalizada. Hoje, ela agradece pelo momento de receber a primeira dose do imunizante. A gente vai se sentir mais segura, né, apesar de ser a primeira dose, mas ficar na espera aí da segunda para a gente se sentir mais segura e se cuidando sempre, né. Nesta terça-feira, Teresina vacina contra a Covid, o público de 38 e 39 anos que fizeram o agendamento através do site vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br. Quem faz parte dos grupos prioritários e tem idade entre 18 e 37 anos também recebe a primeira dose da vacina nesta terça. O público estimado por faixa etária 38 e 39 anos para receber a primeira dose da vacina é de 14 mil pessoas. A Fundação Municipal de Saúde tem como base os dados do IBGE para a destinação da quantidade de doses por faixa etária e por grupos especiais. E nesta terça-feira, Teresina também realiza a aplicação da segunda dose. Pessoas com comorbidades e com 58 e 59 anos completam o esquema vacinal nesta terça. A segunda dose está sendo ofertada hoje, tanto da vacina Pfizer como AstraZeneca e também Coronavac, para o público de trabalhadores da saúde, público de pessoas com comorbidade, também gestantes e puérperas que receberam a primeira dose estão no momento da segunda, e também para idosos e pessoas na faixa etária de 58, 59 anos que já estão no período da sua segunda dose. No agendamento é possível escolher dia, horário e local da vacina. Para receber o imunizante, basta se dirigir ao posto escolhido no momento do agendamento, com documento de identificação com foto, comprovante de endereço e cartão de vacinação que comprove a data da aplicação da primeira dose. Sempre a partir das 18 horas a gente abre o agendamento tanto de primeira dose como de segunda dose. Às sextas-feiras a gente sempre oferta a vacina de segunda dose. E quando a gente recebe o novo lote de vacinas, que é possível fazer uma nova ampliação para algum grupo ou uma nova faixa etária, a gente divulga quando será feita a abertura da agenda. Olha, Jô, essa desvantagem, podemos dizer assim, da vacinação por agendamento é que ela acontece de forma mais lenta, né, do que um drive-thru. Por outro lado, quem faz o agendamento, olha, normalmente encontra postos como esse aqui. Nós estamos na PCF, né, na Avenida Presidente Kennedy, Zona Leste da Capital, e normalmente assim, bastante tranquilo, não há grandes filas. Quando nós chegamos aqui, havia uma fila, mas uma fila pequena, de umas seis, oito pessoas mais ou menos. E você observa aí apenas duas pessoas sendo vacinadas neste momento. Nesta terça-feira, além desses públicos que a Nájula já mencionou, né, a gente, abaixo da faixa etária de 38 anos, só estão sendo vacinadas pessoas de 18 a 37 anos de idade que pertencem a grupos prioritários, né, já definidos pela Fundação Municipal de Saúde. E agora há pouco, saiu mais uma informação no site da Fundação Municipal de Saúde aqui da capital, trazendo, a partir de hoje, às seis horas da tarde, abertura de novo agendamento para esses mesmos públicos por faixa etária. Ou seja, quem tem 38 e 39 anos de idade e ainda não conseguiu se vacinar, a partir das seis horas de hoje vai ter uma nova oportunidade de fazer esse agendamento. Amanhã, na sexta-feira, Emanuele Dias, que é a coordenadora de vacinação contra a Covid-19 aqui na capital, já trouxe a informação e a gente reforça, né, amanhã tem abertura de agendamento para quem vai tomar a segunda dose. Agora, vale lembrar, somente para aquelas pessoas que estão agendadas no cartão de vacinação até o dia 8 de agosto, portanto, até domingo. Ou seja, amanhã você pode fazer o agendamento para tomar a segunda dose dos três imunizantes que exigem duas doses da vacina, somente para quem tem a agenda, né, para sexta, para sábado e para domingo. Outra informação que a Fundação Municipal de Saúde está repassando sempre é que as pessoas não busquem antecipar, porque isso não está ocorrendo. O que você quer dizer é o seguinte, amanhã vai ter abertura para a segunda dose, mas se no seu cartão de vacinação a previsão da sua segunda dose é no dia 15, por exemplo, você aguarda um novo agendamento. Então, toda semana, toda sexta-feira, na verdade, está sendo aberto o agendamento para a vacinação da semana seguinte. Então, fique atento ao seu cartão de vacinação para que você possa fazer esse agendamento no momento devido. Jó Elson.